Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e hoje eu vou explicar pra vocês, passar uma super dica que fez o meu pezinho de amora aí ó, virar uma árvore de natal. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes aqui como que ele deu essa explosão de frutos aqui. Então pessoal, desde já, se você gostar do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever e aciona o sininho aí pra sempre receber as novidades aqui do Cantinho de Casa. Então pessoal, chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Se fizer essa dica, eu tenho certeza que o seu pezinho de amora aí vai explodir de produção, pessoal. Olha só a quantidade absurda de amora que ele deu. Fantástico, né? Eu posso dizer com toda certeza que esse foi o recorde absoluto de produção do pezinho de amora aqui do Cantinho de Casa. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês a dica simples que eu fiz aí e que fez toda a diferença pra produção do meu pezinho aí. Olha só pessoal, o tamanho das amoras. Tem amora em todos os galhos do pezinho. Tá vendo? Ah Márcio, e o que você fez pra fazer ele produzir tanto assim? Eu já falei pra vocês que a gente tem que tomar cuidado com uma das principais pragas aí do pomar, que é a questão das formigas, pessoal. Elas trazem outras pragas aí que acabam atrapalhando o desenvolvimento da planta. Então, aquela dica que eu ensinei pra vocês de você lavar as folhas da sua planta, você elimina esse tipo de secreção doce que os fungos podem eliminar nas folhas das plantas e isso ajuda aí pra sua amora não propagar esses fungos e acabar com esse ciclo simbiótico aí. Lembrando que tem que fazer isso só na parte da manhã. Além disso, eu mostrei pra vocês num vídeo anterior, não é o último vídeo que eu postei, mas a respeito da poda, pessoal. Aquela limpeza que você tira os galhos velhos da sua planta aí, você tem que tirar. Inclusive, tem até aqui, ó, um galinho aqui que tá doentinho. Vou tirar ele aqui, tá vendo? Você não pode deixar, você tem que tirar. Então, pessoal, essa limpeza que você faz pra retirada desses galhos velhos, isso proporciona aí uma melhor distribuição de todos os nutrientes da seiva da sua planta aí e isso vai reverter em uma produção fantástica e maravilhosa, pessoal. Olha só que bênção de Deus, que coisa maravilhosa. Vocês não têm noção da festa que é aqui em casa, quando o pessoal daqui de casa vem e vê essa explosão de amores aqui. Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, pois isso ajuda bastante aí pra dar força no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!